Fala galera, fala galera, aqui tem o seu grande amado amigo Phoenix junto com a Samara Samara, tu bem, era a Samara que foi né Eu como, dá pra ver, estamos trabalhando no momento Samara, vai trabalhar, não sou o único que trabalha aqui Vai Por que você tá com essas trelinhas? Vai ganhar dinheiro, ganhar dinheiro meu filho Não, isso é pra gente terminar o trabalho mais rápido Vai servir o seu noivo Hum, meu amor Hum, tá com isso Hum, o que é isso? Agora Só ficar Ah, eu vou trabalhar Ah, parece o Shibiba, velho Eu mudei o nome dele pra Shibiba Isso, não tem De nada Deixa eu ver Preparar um café, estamos numa cafeteria Não vai pagar Ele vai pagar Ele vai pagar, a gente não é dono daqui Não Opa Pronto Ai meu Deus Ei, a gente travou um pouquinho Que merda Voltamos, gente Desculpa, a gente deu uma crachada de leve Não Ah, vamos terminar o trabalho É Trabalhar pra quê? Ganhar dinheiro Pra comprar Nutella Fazer o quê? É o mais fácil que a gente ganha, não é? Ah, a gente tá rico? É de tanto fazer isso Quanto é o nosso salário? Nosso salário? Não sei não Como eu vou saber, não presta atenção Eu vou voltar pra casa Pra ver minha noiva Oi, querida linda Vamos ver o que temos pra conversar Fazer o avanço no amoroso Sim, claro Fazer alguma coisa Tomar banho Tomar banho Ah tá Samara É O chá frio Dá licença Dá licença Não Aqui é um canal familiar É Desculpa pelo incômodo, gente Vamos ver o que o Léo tá fazendo Cadê o gordinho feio? Ele tá ali parado Cara, sério, ficou muito feio Gente, o que você quer deixar nesse vídeo? O que ele fez? O que ele fez? Não é isso É que a gata tá comendo essa comida Ah não Eu queria ir pra ela Eu queria ir pra ela Eu queria ir pra ela Tá boa essa comida, Nicole? Tá quentinha É, deve tá boa Tem pouco Tem, né? Ai Ô Zoe Devíamos chutar o Léo da casa Ele não trabalha Ele não faz nada É esse preguiçoso gordo É isso mesmo, Nicole É, Nicole Ai, vou pegar aqui meu celular Olha o Face Ah Olha aqui, olha Olha, olha Ele não faz nada Só sai daquela namorada Olha direito Eu acho bem que ele tá dando pinote na namorada dele Também acho que ela não é feia Ô, é sua amiga É Termina logo esse banho, Samara Você morreu ali dentro? Ai, desculpa Vai acabar com a nossa água Ai, vou dormir um pouco Ô, Melissa Ai, ai Ai, ai Essa retrata é tão bonita, né? Parece que é só eu que tô bonita aqui E quando vai ter um novo casamento, hein? Ai, tá lindo Mais bonita de todas aqui Ai Ainda bem que não tem que ir perto de ninguém de mim Ainda mais que você corta ali no meu lado Que esse picote fininho que eu brilhei na régua Como foi e como sempre Ai Bom, vou dar um passeio, mas não Ô, trabalha você, Léo É, vai ficar parado Arruma um emprego É, vai ficar parado Por isso que ele é gordo Ele fica parado Ele faz nada na nossa casa Você é muito esquisita do Bando Azul e Samara Vai, malha, Zoe Malhando Como? Você vai deslocar a malha Ai Eu caí, merda Vai se fuder Samara Ô, também consegue fazer isso É sim Tá bom, tá bom, tá bom Acorda, preguiçosa Ai, acordei, acordei Ai Ah, sim, pai Vai se excitar Ai, tá bom Ai, que roupa mais feia, velho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete A TV quebrou, Samara A gente pode conseguir É Eu consigo Embarca no pé Conte Tem Comarante de você Ih, ela tá chifrando a namorada dele Ai, eu não vi Posso perguntar seu nome? Você, meu nome é queira Toma aqui, meu telefone Só mais uma pergunta Tu tem marido? Não, né, seu doente Sou solteira Ai, ai, hein E aí, Léo Tá chifrando sua namorada? É, o quê? O que ele tá falando? Sou 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 Não contou isso pra ela, não Eu não contou isso pra ela, não Eu não contou isso pra ela Criticar o Laito Eu vou contar isso pra ela Então você nem se tem Tipo, hein Vou contar pra ela, hein Você acha que eu não vou contar? É Sério, você parece o Lúcifer Obrigado Ih, já tá na fase 15 Muitos dizem que meu boneco parece muito com o Samael Sabe quem é Samael, não é? É o irmão do Lúcifer Errado, é o Lúcifer, burra Ah, é? O nome dele verdadeiro é esse? É, Samael Quando eu era um anjo Até que... Ele era o Lúcifer, o demônio É Tudo? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, tá tudo susto Ele não limpa nada Ai Que raiva Ai, tem que levantar Agachar Fazer isso tudo Por causa dele Ai, o Léo Ele vai quebrar esse sofá Como quebrou a parede Ai, meu Deus Tomara que ele nem quebre essa cama, hein Ai, tem que limpar essas coisas Que raiva Ai, tô com uma fome daquelas Que que tem que... Hum E suquinho, suquinho Ah, não querer, não Ai, que tal Ai, o que que eu vou fazer agora, hein Mas eu não vou contar ela, não, hein Eu suponho ser gordo Mas você pode contar pra todo mundo Que eu sou gordo Mas tu não fala disso, não, hein Hum Eu vou dormir Fingi que nada aconteceu Ai, eu vou contar Pior que eu vou contar Eu vou contar Cadê essa, cadê essa mulher Ai, que casamento vai ser lindo Tô tão ansiosa Cadê ela? Olha, tu não se mete com ele, não Com essa gordura, cheia Então se eu fosse... É sério, obrigada Eu sou bonita mesmo Ai Então Ai, liga pra lá Deixa, deixa, vai, vai Olha a nossa menina Olha a menina Depois Ah Que sonho de pesar Ah, eu vou ver o que há de pão lá fora Hum, bonitão Samana Ah, é a Joyce Oi, Joyce Oi, é minha amiga Oi, Niclas Prazer, sou amiga da sua Amar Eu conheço ela É, tá bom Ó, que aposado Chegou entrando Ai, que aposado Tá virando festa aqui É, já fizeram isso muitas vezes Tá virando festa Nossa Nossa Ai Qual você pegaria, Niclas? O Os dois Qual você pegaria? Ele ou ele? Como amigo É pra te ajudar Quem faria isso? Por que não pergunta pra alguém que é a menina? Ah Oi, querida Como foi seu dia? Você tá tão linda Quanto o Oceano Ai, obrigada Você não imagina Aquele que eu vi Aquele homem maluco Nosso vizinho Aquele que Matou todo mundo Ah, o que tem ele? Ele perguntou por aí De qual é que matou Aquele maluco Invecil Não imagina Eu vou matar Ai, filho da mãe Não sei Logo em breve Não achei na língua Hum Hum Esse é o trabalho Da Joy Da Zoe Cozinhar Ai, como esse trabalho Tá chato Esse Rapato não Trabalho Sim Tá me falando Meu Deus Tá trabalho Nela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha, vem me ajudar Sua piranha Sua piranha Sua piranha Se eu for despedida Você é sua puta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só porque eu fico mal Com medo Vai ter o termo Não, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Voltamos dos comerciais Para o nosso vídeo Lindo Que hora Que hora Vai Ai, que engraçado Nossa Nossa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não me diga Vem cá Vem cá Agora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha só Olha, olha, olha Não, agora só Olha Olha ali Vem Aqui Deu Ai Eu não Gosto dessa plantinha Feio Ai, que fofa Só que não Tá cuidando do nosso Mascote da casa Zoube É claro Olha O dedo Você tá Ai, que saco Nossa Cadê esse meu Lindinho Destinho Né, meu amor É, a gente tem Uma travada Ah, cadê meu amorzinho Hein Amor Tô te ligando Quando ele vai Entender Quando ele vai Quando ele vai Oi, amor Eu tô com saudade Você também tava É claro Amor Ai, lindo 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 Que você é Minha paixão Meu amor Que tal a gente ir no shopping No shopping não No meu trabalho Que eu te amostro Como ele é, né Eu acho que você já foi Né, meu amor Que tal você ir Te amo Te amo Meu amor Amor Ai, vamos ver o que o Nel tá fazendo Vadiu Não contribui nada pra casa Hum Qual foi Qual foi Qual foi Caraca Já consigo menos Que cachaça boa é essa, velho Ah, chegou Um Ilhama Sei lá o que Das plantas Vamos ver o que ela quer A doida Olá Olá Eu sou Oi Como você Gostaria de Ajudá-lo Olha Aqui a gente tem muitas coisas Aqui Como você queria Como O que que você quer Vamos escolher Bate papo com o colega Eu preciso ir agora Por favor Ah, é claro Isso vai ser uma entrega Ai Você é tão feliz E só Isso aí Isso aí Arrasa 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 Isso aí Eu tô ganhando mais dinheiros 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 O que é isso? Eu sei, Samara, nós somos um papo efeito, eu assume. Eu quero fazer isso com o Justin. Ah, terá que isso vai levar um montão de tempo. E ele tá... Ele se mandou, te deu um pé na bunda. Justin, meu amor! É como diz o ditado, a gente tem três sapatos, dois no pé e um na bunda. Nossa. Ah, e o Léo invadiu, só atacando a geladeira. Vai esvaziar a nossa geladeira, assim. Ah, tá aqui seu Justin, Samara. Meu Justin, você tá vendo aí, meu lindo? Ai, imagina nós dois ali. Algum dia... Eu vou ser fantástico, né? Meu Deus. Eu quero dar um beijo dele, mas não sei se eu dou. Ai, meu Deus. Não, sério, velho. Pera aí, pera aí. Parece muito Justin, velho. É, parece muito Justin Bieber. Oi, querida. Você é tão linda. Obrigado, obrigada, seu filho da mãe. Ah, então vai trabalhar, vai caçar sua mãe. Você é tão linda que todas as rosas murcham. Para, para. Ainda bem que o Justin entrou lá em casa. Não expulsa ele, hein. Seu Léo não expulsar, gente. Senta isso muito bem. Não! Fala aí, cara. De boa. Fala aí, seu namorado da... Samara. Aqui na vida real tem uma grande equilíbrio. Tem uma equilíbrio entre a Samara e o Léo. Ei! Mas é verdade, um montão de gente chipa vocês dois. Quê? Chipa. Reza para acontecer esse casal. Não! Justin, eu ainda te amo. Que jeito. Ah, como eu e a Samara te conhecemos, a gente era melhor, melhor, melhor. Ela já me conheceu, perguntou onde era o shopping. Ela era nova aqui. Então, eu falei com ela. Então, ela já aprendeu onde é o shopping. E falando, a gente guarda a garagem para guardar nosso lixo inútil. Então, vamos guardar o Léo aqui. Fica aí, guardado. Não, sai daí não. Ah, se pudesse, ele ia guardar para esse Justin aqui. Ele é um inútil. Não! O Justin é minha paixão. Ah, eu vou cozinhar alguma coisa. Estou passando fome. Ai, que linda de mamãe! Minha filha, princesa. Estamos gravando, viu? Gente, se você deixar, quanto de meta de like? A nossa meta? A gente não quer deixar uma meta, porque ninguém deixa mais do que seis likes. Um mil, dois mil, cinco mil likes. Ninguém vai deixar. E se vocês deixarem, a gente grava o casamento. Pode ser treze, doze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis. Chega. A nossa casa não é bonita, Samara? É. Bom, pessoal, acho que esse episódio vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal da Samara também. E a gente se vê outro dia. Deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve bastante no canal. E dê like bastante nos outros vídeos. Então, bye! Se vocês gostam da série, não percam tempo. E se gostam da Samara dublando e aparecendo aqui nessa série, deixe aí nos comentários. Falou e tchau!